Vamos lá, vamos lá, Fabiola, já me dá as imagens do helicóptero, por favor, a gente começa por cima. O helicóptero tá chegando, Barra da Tijuca, essa é a casa deixada por Agnaldo Timóteo como herança, uma casa de milhões. Sim, é uma casa aí que já chegou aí no seu auge, essa casa chegou a valer 16 milhões de reais. 16 milhões de reais. Pertinho da praia. Ó, nós vamos mostrar daqui a pouco, inclusive, a distância da praia. Nosso helicóptero tá se aproximando, mas agora a Fabiola vai mostrar por baixo, uma pessoa passa e registra esse momento, como está a casa. Olha essa imagem, é o carro azul. Sim. Olha lá, ó. E a gente percebe a situação de abandono, né? Tem entulho ali, ó. Olha essa imagem, ó. Ali, entulho, sujeira. Essa é a mansão que chegou a valer quanto? Chegou a valer 16 milhões de reais. E hoje a gente vê que ela se encontra aí em situação precária, a casa que o Agnaldo Timóteo deixou. Olha lá, ó. E aí, gente, a gente percebe, nós vamos entrar nessa mansão, tem problemas de infiltração, tem rachadura. Nós vamos mostrar como é que tá a piscina. Esse imóvel, segundo o Fabiola Raipert, aqui, uma informação importante. A luz tá acesa, tem gente lá dentro. É, então, olha só. Olha lá, ó. A luz tá acesa. Pessoas que estariam utilizando a casa que está em inventário. Olha que situação precária que está essa casa. Olha, em 2021, já tinham tentado invadir essa mansão. Um homem pulou o muro e chegou a quebrar uma das janelas. O Agnaldo Timóteo morreu aos 84 anos, ele deixou um testamento, deixando metade do patrimônio dele pra filha, a Kate Evelyn. Os outros 50% dos bens vão ser divididos entre dois afiliados e dois irmãos. Tem uma briga na justiça por causa dessa herança dele aí. Vamos lá, nós vamos entrar na casa, mas primeiro, Fabiola, vamos com o nosso helicóptero. Me dá o helicóptero sobrevoando, por favor. Imagens ao vivo do nosso helicóptero, imagens exclusivas. Olha a piscina como é que está, já estamos sobrevoando a casa. Já estamos sobrevoando a casa, Fabiola. Olha só, dá uma olhada. Olha lá, a água tá verde ali, né, Romário? Tá verde, achei de lodo essa piscina, né? Olha isso, ó. A Fabiola já vai contar quem é que tá fazendo a denúncia, quem foi que gravou esses vídeos. Essa é uma imagem do nosso helicóptero. Daqui a pouco eu vou pedir pro nosso helicóptero sair daí e mostrar pra gente onde fica a praia, só pra gente ter uma noção exata. Vamos avisar o nosso piloto lá no Rio? Ó, a imagem vai abrindo. Ó, essa é a casa. Tem uma escola ao lado. Barra da Tijuca. Ah, ele já tá fazendo o movimento? Já vai mostrar pra gente onde é a praia? Só pra gente ter uma noção exata. A casa tá ali, do lado direito do seu televisor. Olha a aproximação, ó. Ó. Fazendo o giro. Você vai ver a praia agora, ó. Presta atenção, ó. Onde fica... Meu Deus do céu, olha que lugar que é esse imóvel que está abandonado. Ó, ele tá no centro do seu televisor agora e você vai ter uma noção exata de onde fica a praia. Quer ver? Mais um pouquinho. Levanta. Achou! Do lado. Olha isso. Pertinho da praia. Olha que praia linda. São poucas quadras, ó. São poucas. Olha aí, ó. Agora, ó. Se você pegar essa rua aqui e vai direto na praia, são poucas quadras. Duas quadras? Não, não. Rapaz, um pouquinho mais? Deixa um pouquinho mais. Ó, mostra aqui no telão pra mim, por favor, só pra que as pessoas tenham uma noção. Ó. Aqui, ó. Cadê? Agora eu me perdi. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, daqui pra cá. É muito perto. É muito perto. Uma casa muito bem localizada. Lá no Rio de Janeiro. Você contou três quadras? Olha, o Catarino contou três quadras, Fabiola. Três quadras da praia, essa casa aí. Olha aí, ó. Eu achava que era até mais, mas realmente é um imóvel muito bem localizado. Aí está o nosso helicóptero. Quem é que faz essa denúncia? Vamos entrar na casa, Fabiola. Olha, é o seguinte. Quem faz a denúncia de abandono da casa é um dos herdeiros do Agnaldo Timóteo. Quem faz essa denúncia que mandou pra gente aqui com exclusividade pro Balanço Geral é o Marcelo, que era afiliado do Agnaldo Timóteo. Inclusive, o Marcelo é um dos que está aí na justiça em relação a essa herança aí do Agnaldo Timóteo. Então vamos soltar o vídeo número um. Vamos lá. Vídeo número um inteirinho pra você agora. Ele gravando na porta da casa deixada, na mansão deixada pelo Agnaldo Timóteo. Vamos lá. Sou Marcelo Vasconcelos, um dos herdeiros do Agnaldo Timóteo. Hoje, sábado, 23 de setembro de 2023. Olha o patrimônio aí, ó. Todo deteriorado. A casa está completamente abandonada. Vídeos quebrados. Pessoas não identificadas no inventário estão usando a casa. Energia elétrica. Moradia. Várias denúncias estão sendo feitas pelos colégios, pela prefeitura, pelo advogado, pela família. E a justiça não toma nenhuma previdência contra o atual inventariante. Enquanto isso, o patrimônio daqui, do apartamento de São Paulo, estão sendo conquistados pelo Agnaldo Timóteo, pelo suor dele, seguem sendo deteriorados e utilizados por estranhos. Peçam ajuda na opinião pública dos poderes judiciários, da polícia, da imprensa. Nos ajudem. Olha o que ele fala. Agora a gente vai colocar outra imagem que já é na parte dos fundos. Coloca essa segunda imagem, por favor. Dá pra ver bem a piscina ali. Olha. Olha como é que está a casa. Um pecado, né, gente? Um pecado. Uma casa tão linda, né? Onde viveu o Agnaldo. Onde ele morava lá. A casa onde ele morava, o Agnaldo Timóteo. E aí, agora a gente vê aí o estado dessa casa. Olha como que está a piscina. Olha lá. E o nosso helicóptero, no Rio de Janeiro, está sobrevoando o local. A gente pôde ver. Olha, de novo a imagem. A casa no centro tem um hotel de luxo ali ao lado. Bem pertinho. Uma escola também. No centro do seu televisor está a casa do Agnaldo. E a praia está ali. Poucas quadras. Fabiola Raipert. Esse assunto está dando o que falar. O balanço geral entra na casa deixada pelo Agnaldo Timóteo. A casa está realmente muito deteriorada. Uma casa que já chegou a valer 16 milhões. É o filé do filé. No ponto de vista da localização, né, Lombardi? É o bairro. O bairro da Tijuca. É um baita bairro. Agora, muita gente me... Quando a gente começou a anunciar isso aqui, eu recebi nas redes sociais uma mensagem. Escuta. Mas não tem quem cuide. Tem quem cuida? Sim, tem quem cuide. Quem deveria cuidar tem que cuidar, tem que cuidar para preservar o patrimônio. Porque tem os herdeiros. Nessa altura, se valia 16, hoje não vale 16 milhões. Hoje vai valer muito menos. É verdade. E tem uma briga na justiça, né? Da irmã, dos irmãos do Aguinaldo Timóteo e do advogado Sidney Pedroso. Eu acho que esse é o problema, né? Essa discussão, o Sidney Pedroso, aí ele cuidava da menina, aí a menina não queria ficar com ele, foi para outra família. Sim. E o Sidney era muito amigo, além do advogado, era muito amigo do Aguinaldo Timóteo. Um homem de confiança do Aguinaldo. Tanto que o Aguinaldo Timóteo, ele acabou ficando como inventariante o Sidney Pedroso, de tão próximo ali que ele era do Aguinaldo. E os irmãos do Aguinaldo têm essa briga na justiça, aí porque eles querem tirar o advogado, o Sidney Pedroso, como o inventariante dessa herança toda aí, né? E ele vai falar com a gente agora. Vamos ver o Sidney Pedroso falando aqui. Boa tarde a todos do Balanço Geral, obrigado por essa oportunidade de fazer alguns esclarecimentos a respeito da mansão do Aguinaldo Timóteo. Lamentavelmente quebraram agora a vidraça lá da frente da casa do Aguinaldo Timóteo. Eu estou indo para o Rio de Janeiro, já contratei lá uma empresa que vai colocar lá na frente uma proteção especial e lamentavelmente um morador de rua quebrou pela segunda vez. Mas isso não se controla, isso não dá para prevenir. Então, lamentavelmente, administrar um inventário como o do Aguinaldo Timóteo não tem sido fácil, mas honrando a minha palavra com ele, com certeza a gente vai fazer um bom trabalho, como estamos fazendo até o dia de hoje. Olha, desculpe o doutor Sidney, não deveria ficar desse jeito que está. Não deveria. Por quê? Houve a primeira invasão. Quando você é uma primeira invasão, você comunica à justiça do seguinte, olha, houve a primeira invasão, eu vou colocar alguém lá e o espólio paga para tomar conta. Mas não ficou abandonado. Você pode ver a frente, nós mostramos a frente, toda deteriorada. Agora, eu gostaria de saber como é que está o dentro, porque tinha muita coisa dentro do Aguinaldo. Inclusive, a gente tem uma imagem, o Duriel, coloca para a gente aquela imagem da câmera que desce, mostra inclusive o carro azul e entra na casa, como era a casa. A gente vai mostrar agora o antes e depois, Fabiola. A gente está vendo agora como está. Isso. Agora, esse rapaz, esse advogado, o Sidney, que era um homem de confiança, querem que ele faça tudo, mas ele também não pode fazer nada, porque o cara só tem gasto na história. E ele diz que ele já tirou muito dinheiro do bolso dele para cuidar e a família acaba não fazendo nada. Olha, 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 essa imagem, olha, põe essa imagem do começo, pode voltar no ar mesmo, pode voltar no ar. É uma imagem, olha, faz a aproximação, é a mesma imagem do nosso helicóptero. Repara, olha, a câmera vai entrar, ela desce, tem uma escola ao lado, uma área muito valorizada. Agora a gente entra, a câmera entra, como era a casa, é uma casa antiga, mas é um espaço incrível, ali na Barra da Tijuca. Dá para perceber que é uma concepção antiga da mansão, ali a piscina limpinha, nesse calor, né, Lombardi? Agora não dá para entrar. Não, se entrar agora você sai. Vamos lá.